Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Wraith Nesse vídeo eu trouxe uma build que eu acho que eu nunca trouxe aqui pro canal Essa build é insana, tá bom? Ela vai ser muito boa, é extremamente insuportável de enfrentar isso E se der certo direitinho, a build é GG Basicamente é o Jump Scare Wraith, tá bom? Não tem o Jump Scare mais agora, é o Jump Scare Wraith Que basicamente o sino dele não faz barulho Então é maravilhoso, e no mapa fechado isso aí é destruidor, tá ligado? E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha aí do Jump Scare Wraith, tá bom? Eu posso combinar outras coisas, mas dessa vez eu decidi trazer essa buildzinha, tá bom? Que basicamente é uma build que me dá informação, sempre tá me dando informação, tá bom? E aí eu posso dar, vamos supor, eu tô usando o Totem Então eu posso dar cash no cara enquanto ele tá fazendo o Totem, tá ligado? Eu vou explicar pra vocês como cada perk funciona Pra vocês entenderem o quão bom pode ser isso, velho E essa build consiste no... Hex, Thrill of the Hunt Hex, pra quem não sabe, quando tem o nome Hex antes do perk É que ele é um feitiço Ou seja, ele é um Totem Caso destruam o Totem, o perk para de funcionar Tá ligado? O Totem fica aceso Com fogo embaixo assim, pra não ficar aqui um Totem enfeitiçado Tá bom? Basicamente esse perk me notifica quando alguém tá fazendo um Totem enfeitiçado Tá bom? Então é basicamente isso E aí eu posso correr com o meu Wraithzinho Chegar lá e dar um cat no cara com o meu cinto silencioso Então pode funcionar muito bem, tá ligado? E o cara ainda faz o Totem bem mais devagar 6% mais devagar, tá ligado? Então eu tenho mais tempo pra ele conseguir chegar no Totem Então ele é basicamente pra me dar informação E eu conseguir proteger meu Totem mais eficientemente Aqui o Hex Devour Hope Que basicamente com 3 stacks eu consigo derrubar num hit só E com 5 stacks eu consigo dar Mori nos survivors, tá bom? Então é só eu conseguir proteger o Totem e enganchar bastante gente que ele funciona E pra conseguir as stacks eu tenho que enganchar o cara E quando eu tiver pelo menos 24 metros do gancho Ele for salvo eu consigo a stack Então é basicamente isso Aqui eu vou com o Hex Ruin, tá bom? Que basicamente é o seguinte, esse perk, velho Quando o gerador não está sendo feito Ele fica regredindo Vamos supor, o cara tocou no gerador Caso ele solte o gerador, o gerador vai regredir Vai ficar regredindo como se tivesse sido chutado Tá ligado? Esse perk foi nerfado Ele era diferente antes, tá bom? Mas agora ele é assim E não deixa de ser um perk muito bom Eu não uso, mas pra essa build ele pode assinar muito bem Porque ele comba com o Surveillance Que quando o gerador é tocado Vamos supor, o gerador tá chutado Caso alguém toque no gerador Ele vai ficar em amarelo pra mim E caso alguém saia do gerador Ele vai ficar em branco Tá ligado? Então É um perk excelente pra me dar informação Ele comba muito bem com o Ruin Porque todos os geradores vão estar chutados Tá ligado? E tipo Aí o cara tocando no gerador Eu vou saber que ele tá lá Ele vai ficar em amarelo E vai ser very nice Esse perk é maravilhoso, velho Aqui eu vou com o Cox Combi de Clapper Que é o que eu tava falando pra vocês O add-on do Sino Silencioso Os caras não ouvem quando eu tô saindo da visibilidade Então eu posso pegar ele de surpresa E esse é o melhor add-on pro Wraith disparado, mano E aqui o Windstorm e Bloody Pra poder correr mais rápido quando eu tô invisível Porque eu vou ter que proteger Totem Tá ligado? E aí quando eu tô invisível eu posso correr mais rápido Pra poder chegar mais perto do Totem Antes dele ser destruído Então é maravilhoso Esse add-on é muito bom De verdade, velho E pra completar vamos aqui com o Shattered Glasses Que basicamente é a ofrenda Que faz com que caia no Leris Memorial Que é o mapa do Doctor Aquele mapinha fechado Igual o mapa que eu uso sempre com o Jumpscare Mars, tá bom? Que ele funciona da mesma forma Com o Wraith e com essa build Então eu preciso botar esse mapa Pra funcionar perfeitamente bem A minha build, velho Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Leris Memorial Wraithzinho de Bobberot Bora dar uns sustos, velho Eu só bora nessa pembama Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, velho Lembrando, qualquer hora que tocar Quando o cara tocar no meu Totem Vai me notificar Então eu já vou correndo Porque eu tô com o add-on Pra chegar bem mais rápido Já talvez dá um catch no cara Então vamos ver, né, velho É só esperar algum gerador ficar amarelo, mano Esse combo Ele funciona muito bem com o outro add-on do Wraith Que o cara ouve o meu sino Só que ele não sabe Tipo, o quão perto eu tô Nem a distância que eu tô, tá ligado? Nem a direção que eu tô, quer dizer Então, tipo Olha o babaca ali falando, velho Não sei se vocês estão Babacos Enfim, velho Daí eu posso fazer um vídeo com ele É, com esse add-on, tá ligado? Ele pode funcionar muito bem também Mano, cadê esses caras, velho? WTF Porque, tipo Eu ligo O sino, eles vão ouvir Vão ficar com medo E vão soltar o gerador No que soltarem o gerador Acabou Entendeu? É, ele sabe que eu tô aqui Calou, miguel Ok Gerador voltado Agora quando tocarem nele Já vai ficar amarelo Então só bora Não vou nem ficar invisível agora, não Só vou correr reto mesmo Tentar pegar ela o mais rápido possível, mano Pera, ela correu pra conta WTF, velho Ela foi reto, mano Ué Pera What 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 Meu amigo É blendete É blendete Ela zoou um truquezinho ali, velho Se fala, ela ficou no cantinho, mano Pode crer Tocaram no meu totem Tocaram no meu totem Não, não, não Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Tocaram no meu totem, mano Acho que não tocaram, não Não tem totem aqui, não É no gerador mesmo Ok Tem um totem muito bem posicionado ali Isso, velho Peraí que ele me viu Não, não tinha visto Não tinha visto Nossa, deve ter tomado um cagaço O bichinho De cara na parede, mano Deve ter tomado-lhe um cagaço Aqui não tem saída Ok Ainda vou enganchar Do lado da mina praticamente, velho E agora tem o Devourer, né, velho Então tem que tomar cuidado Para as stacks e tal Já consegui pegar stack Perfeito, mano Bora Bora, velho Se pá, vão tocar no meu totem Talvez vejam agora Não, não viram Acho que eu estou correndo para cá, né Acho que eu ouvi Ah, oi Você mesmo que eu quero É você mesmo que eu quero, amiguinho Bora Toma Agora eu vou sair de lá Porque Eu quero que salve Para pegar stack Perfeito Já salvaram Se eu estar todo mundo agora Claro que a gente está ali O Jake correu para cá E está geral aqui Ah, eles já me viram Droga Ok, Magzinha Pode ser você Pode ser você Eu queria derrubar o Bill logo Para ganhar um tempinho Mas ok, não tem problema Ela correu para cá Ela correu para cá, ok Ela já viu meu totem ali provavelmente Então ela já sabe onde está um totem, velho Ela conseguiu voltar aqui agora Quando ela estiver Safe Então Tem que tomar cuidado É bom que eu sei, né Quando o cara tocar no totem Então vale a pena, tá ligado É muito bom, mano Tá, vou enganchar lá para cá mesmo E só bora, velho Só bora Só espero alguém tocar no meu totem, mano Essa é a play, velho Essa é a play E o Seu está geral no gerador Então se É só fazer ele Opa Tudo bom, miguinho O que ele está fazendo, velho? É linda Ok, miguinho Tocaram no meu totem Ah Ah, mas ele já saiu do totem Então estou tranquilo A não ser que tenha dois ali, né Eu vou checar Mas dá tempo de eu chegar Porque o Street of the Hunt Faz com que demore muito mais Fugiu o totem, tá ligado Opa Olha Nossa Tinham duas pessoas aqui mesmo Ok Agora eles já sabem Que eu estou com o Devour Hope Tá ligado Nossa Ok, ok Aí vai Tenta sair do raio do gancho Para poder pegar a stack Ah, não deu Que tristeza E vai pegar aí cinco Mas ok, vai É a vida Oi, miguinho Tudo bom? Meu Deus, velho Ela vai pular Ou ela vai para a palha Ela foi para a palha Ok Nice Vou sair pegando ela Fude-se Fude-se, velho Fude-se Nossa, esse cara não estou fazendo nada Ah, ela estava Ela era a obsessão E de novo perdi a stack Que triste, mano Nossa Era para ter derrubado ela E vazado Que eu pegava a stack Que não tomava um DS na minha cara, né Eu não sabia que ela estava no gancho Nem lembrava, mano Não tinha como lembrar Meu Deus Estão se rilando aqui, sério Péssima escolha Tinha mais alguém com ele Mas eu só quero ele mesmo Porque era o Jake Que estava no gancho, né, velho Então só bora, mano Meu Deus Ela é linda, velho Tá, o cara tocou no totem de novo Opa Ah, não Eu não posso vir nessa colete Não posso, não posso Eu tenho que ir lá no totem Ah, ele já morre Que bosta, velho Hello, miguinho Eu não puli na colete Ele já estava agachadinho ali, mano A blendete, velho Tá, o cara correu para cá Ele não vai mais lá Que eu vou dar a volta Ele acha que eu não vi É Tomou Ok, eu vou deixar esse cara Não, eu vou pegar ele Ah, ele quitou Meu Deus, velho Será que ela está no mesmo lugar? Não, é muito difícil, né Ela está aqui ainda Não, tá, mas não Caralho, velho Ah, oi A blendetezinha aqui Ih, está presa, querida Ah, eu estou derrubando numa só, né Pode crer Meu Deus, velho Funcionou direitinho a build, mano Os caras não conseguiram fazer nada, velho Só bora, mano Ok Bom, ainda dá para pegar as stacks, velho Vou sair de perto Nenhum gerador amarelo Caramba, velho Vamos ver se na próxima a gente consegue pegar as cinco, né Porque os caras quitou ali, pô O cara estragou a play, mano O cara cagou na play, velho Nossa, eu vi o totem Achei que era um cara correndo Que doideira, mano Ok, salvou ela Não demorou muito, não, velho Ok, vou voltar lá direto, então Eu derrubo numa só, então eu vou nele Ah, não, é a Meg, né Eu vou nela, então Só bora, velho Derrubou numa só Tem nada a perder aqui, velho É só não perder ela de vista, né, mano Espera, eu estou vendo sangue, mano Ah, está as duas aqui Ok Eu achei muito que ela ia pular, velho Agora que eu posso encurralar ela Está presa, amiguinha Está presa, amiguinha Tem nada que ela possa fazer aqui Eu vou derrubar ela e vou na Clowash E daí GG, velho Ok, mano Ok Alright Ah, vou enganchar ela, velho Eu quero pegar a quinta stack, velho Bora, mano Quero pegar a quinta stack Ela não morre no gancho Eu acho que não morre, não Então eu vou enganchar ela e vou meter o pé, velho Aí dá bom Aí eu pego a quinta stack e dou mole nos dois Só bora, só bora A não ser que eu ache a Clowash aí Fude-se, né Eu vou lá pra ver se eu acho ela Se eu não achar, ok Ela salva, eu pego a stack Ah, ela se healou aqui Ah, então morreu Sem certeza que ela está aqui Ok, bora lá Bora lá, velho Não tem obsessão Não tem death size strike Se eu quiser tunelar alguém Eu posso Nossa, já acharam o totem Uma impressão minha É totem Que tão ou no gerador mesmo Ah, só no gerador Vou vir nesse daqui Calma, o cara tocou e já vazou O cara tocou e já vazou Vou naquele gerador lá então, velho Porque eu sei que ainda tem gente lá Porque eles se explodiram, né Pera aí Tem um cara Tá, tem um cara aqui, pera aí Eu vou tentar pegar ele por aqui, mano Calma aí Nice Que isso Só bora, mano Só bora Catzão de boberote Eu tenho que focar muito nessa gameplay Porque Se o cara tocar no totem e não reparar Já era, tá ligado Tentar bloquear ela aqui Pera aí Deu pra bloquear? Deu, deu Ela não foi pra palha Ok, nice Será que ela vai conseguir chegar? Não, ela não foi nem tentando ir pra palha Ok, vou dar um retizão nela agora Bora Meu Deus, ela desceu no basement What? Como assim, velho? Como assim, minguinha? Por que ela fez isso? Caramba Ok, ok Não entendi nada Não entendi Foi nada E a lanterninha? Nossa, tem um cara aqui, velho Quase que ele conseguiu ainda Caramba, fui olhar pra baixo Quase que ele me cegou por causa disso, velho Ok Ia ser bem triste, hein, mano Meu Deus do céu Ok, velho O cara tá Ah, o cara tem que salvar a mina lá Pera aí, corre Corre, corre, corre Já tá, mano Deixa ele salvar pra conseguir a stack Bora Agora eu vou vazar daqui Pra poder salvar Conseguir outro stack Já do devour O devour é isso Eu tenho que tá longe do gancho Pra quando o cara salvar Eu pegar a stack Se eu estiver perto do gancho Eu não pego a stack, entendeu? Bom, eu expliquei no início do vídeo De qualquer forma, né? Mas se não entenderam Agora eu expliquei mais resumidamente Ai, tento prender ela aqui What the fuck, mano Ela lagou, velho Por que eu ficar aqui Pra ela não conseguir pegar a palha Deixa eu Aí sim Eu não tô entendendo nada What the fuck Por que ela tá fazendo isso, velho? A mina é uma lenda, mano A mina é uma lenda viva Eu não tô entendendo nada Ah, eu já ia falar do the size Só que ninguém tem the size, né? Ela tava no gancho, não tava? Era ela que tava, velho Ok Vamos focar Pra não tomar Ó, eu acho que Não, foi gerador de novo Ah, não, foi totem agora Agora foi o totem Agora foi o totem Ah, eu não vou nessa mina aqui, não Eu vou na coletinha lá na frente Bora É Ok Agora eu tenho que deixar essa mina no chão mesmo E vou mandar essa minazinha aqui Cadê? Eu peguei a terceira stack Aqui ela tá morta, mano É disso que eu tô falando Eu fui retão mesmo Ela achou que eu ia tentar dar o endgame Eu só fui reto aqui, velho Porque quando eu tô aqui O killer sempre dá o endgame Então eu falei Mano, eu não vou fazer igual todo mundo faz Aí deu certo Mano, explodiram bagulho, eu acho Acho que estão em totem meu, velho Meu Deus Será que estão em totem meu mesmo? Não sei Não sei, mano Não sei, não sei Vou checar, vou checar, mano Vou checar meu totem Ah, qual que foi? Ah, foi o devour Ah, foi o devour Ah, não, velho Ah, não Não É, foi o devour mesmo Ah, não Que triste, velho Mas pelo menos eu tô com o rain, né Mas, pô, antes fosse o rain, que era o devour Que eu tenho mais graça aqui, velho Tristeza mútua, mano Tacou ou não? Não, não tacou Manda bem Não, tá aqui Ele tá preso Porém, depende É, nice Não tinha o que ele fazer, mano Não acredito, velho Tá vendo, um molezinho que você dá O cara já destrói o totem Não tem como, velho Não posso dar nenhum mole, mano Que tristeza, velho Mas ok, velho Olha o orai Olha o orai, mano Vou agachar ele aqui, beleza? E vou correr lá, mano Vou correr nessa pêmba Será que tocaram algum totem? Acho que não Acho que eles só estão de buenas agora mesmo Bom, pelo menos o totem funcionou de início assim, né Consegui pelo menos dar o hit no cara É pra derrubar ele numa só, tá ligado? Então foi bom, velho Porque eu consegui um matiz muito rápido por causa disso Então não foi ruim, né Mas podia ter sido melhor Pra conseguir assim com o stack e dar o mole, tá ligado? Aff, velho Droga, mano Mas ok, vai Onde é que esses caras estão, afinal, velho? Tudo branco, não consigo agachar ninguém, mano Então foi, cadê esses caras? Estão todos se rilando Ah, estão lá, ó Nice, ok Aqui é outro gerador que dá pra dar cat, não dá? Dá pra dar cat nesse Dá pra dar cat, dá pra dar cat Tem um cara ali, ok Aqui também dá Deixa eu me esconder aqui assim, ó Deixa eu ver Pera aí Calma aí Hello Hello, amiguinha Ok Ok, mano Beleza, velho Eu ia derrubar mais duas Perfeito, mano Ok Caralho, mano Mina nunca esperava Eu ia ter tomado um cagaço, velho Eu não consigo nem fazer o looping Tomou um cagação da Pemba, velho Nice, caralho Beleza Vou deixar ela aqui Vou pegar outra agora, mano Pressão de mapa é o nome disso, velho Dor no chão, acabou, velho Nossa senhora, ok Ah, eu já estou gerador Só que eu estou com o Rainer Não adianta A lenda Ok, vou engaixar essa mina ali então Só bora, mano Beleza, vou salvar a minazinha ali Essa aqui já morre É verdade, ela morre, né Pode crer Tá, menos um com cinco geradores Essa aqui, né, velho Não tem nem o que falar E o cara está no totem O cara está no totem Ah, não Ele está no baú Mano, eu sempre acho que o totem Não é o baú E é baú, é gerador Gamerá é um negócio desse, mano Mano, a todo respeito Eu vou naquele David, mano Eu estou muito pinto com aquele David, velho Na moralzinha, mano Eu estou muito pinto com ele, velho Foi ele que destruiu o meu devor, mano Eu vou buscar vingança agora Vou buscar vingança de você, David Toma Beleza, mano Ô, o cara quer ficar destruindo o devor dos outros Tá ligado? Ih, carai Tocaram no totem lá Putz Ah, não foi no totem, não Ou foi Ih, carai Ô, carai Ah, não, não tem totem ali, não Eu sou muito burro Agora ele vai conseguir fugir Meu Deus Meu Deus Já era, mano Ele fugiu Não tem nem o que fazer Não tem nem o que fazer Ai, meu Deus Ele não fugiu Como assim, velho Como assim ele não fugiu, velho Qual o sentido da parábola, mano Ok, eu vou nos unidos com dois geradores Que não estão bloqueados Vamos ver Se tem gente Aqui não tem ninguém Tocando esse gerador ainda Aquele ali pelo visto também não Esse aqui no meio também não, tá Mano, a parcial está muito bem dominada A build funcionou perfeitamente bem nessa aqui, mano Só faltou o devor funcionar, né Ok, não vai conseguir Os caras fazem isso para dar burn Ah, droga Fui para ali para baitar Só que eu estou com a don Porque eu ando rápido invisível Então eu saio das lantanhas O cara nem repara, tá ligado Então é muito bom esse donzinho, velho Olha aqui, é bait ou ela vai reto Ela foi reto só Ah, ok, ela pulou a janela Perfeito, mano Baited, mano Baited Ok, agora os caras estão lá Provavelmente se rilando Então eu só vou engaixar ela E eu vou ficar invisível Os caras não vão ter o que fazer, mano Impossible, mano Impossible Ok Bora Eu vou estar aqui se rilando, se pá Ou vazar Ah, não A gente está aqui se rilando mesmo Nossa senhora Vai me cegar, mas eu te ouço, querido Nossa, achei muito que ia pegar ele Isso, juro, mano Ok, ele camperou a pé ao palha Ali é só dar a volta Não tem o que fazer Ele achou que era a parte de safe A lenda Ok, mano Beleza, ganchinho aqui O cara está correndo ali Que eu ouvi, eu acho Ou não, sei lá Tem um cara aqui, mano Pera, como que pode? Ah, tá Ah, o cara já morri, ok Ela só está pulando ali Para poder pegar o cara E salvar ele Só que eu já vou ser invisibilidade aqui E dou um dash neles Perfeito, velho Deixa aquela clara de ser feliz Não sei nem quem estava no gancho Só que eu saí pegando E foi-se, velho Ok Acho que eu peguei a mina Que foi salva Mas não vai fazer diferença Eu já vou achar essa mina aqui Ela foi lá para o cantinho do mapa Minha é uma lenda, velho Mano, está tendo um novo Uma nova implementação de matchmaking Que agora não decide mais por rank E daí acaba pegando uns cara Que, pô, eles são iniciantes, tá ligado? Às vezes, é mó doideira isso aqui, mano É a primeira partida que eu jogo Quer dizer, a segunda que eu jogo Nesse matchmaking Está doideira, mano GG, velho Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom? Isso pode se tornar uma série Se vocês quiserem Eu posso fazer muitos vídeos Com essa build E com o Wraith Nesses mapas, assim Meio fechados Então se vocês quiserem Pode se tornar uma série E na próxima No próximo episódio Eu vou trazer um outro addon Que é incrível Para dar cat Para dar susto nos caras Então Se preparem Caso vocês queiram Deixa o likezão aí Tá bom? Que eu vou saber Se vocês querem que eu traga Uma série Dessa build aí Que é muito divertido Mano, fechou? Fico por aqui Eu vou pedir para você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost